Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Fernando Anri, o canal que te ajuda a se dar bem no SimCity. No vídeo de hoje vamos falar sobre como chegar ao final do Pasto Perfeito e também sobre a Black Friday. Quais itens você deve comprar, beleza? Mas antes, como sempre, eu venho pedir humildemente que você possa dar aquele joinha, se inscrever no canal e se possível compartilhe com suas amigas e com seus amigos, beleza? Vamos nessa! O Pasto Perfeito está se tornando cada vez mais difícil de você chegar até o final. Isso porque ele tem a duração de um mês, quatro semanas e antigamente não era assim, era mais fácil. Mas agora, para você chegar ao level 38 sem nenhuma enrolação, é necessário que você obtenha 420 mil pontos. Estou falando assim de uma forma arredondada, é 400 e uns quebradinhos, mas chega a quase 420 mil pontos. Aí você vai se perguntar, Fernando, como é que eu vou alcançar essa grande pontuação? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui a vocês algumas situações. A primeira dela é, digamos que você começou a fazer o passe logo no começo e você está na primeira liga. É possível chegar, porque até o final, nas quatro semanas, a última semana é duplicada e você consegue fazer os 420 mil pontos. Mas digamos que você comece já com uma semana a menos da primeira cidade, da primeira liga, aí pessoal, fica mais difícil. Aí eu já não dou muita garantia, porque é meio complicado, né? Porque a gente sabe que a primeira liga, ela não dá nem 100 mil, a segunda vai dar uns 70, entendeu? É muita sorte você conseguir alcançar. Esse vídeo é um vídeo mais para quem está começando a jogar. E assim, se você quer economizar itens, se você quer ganhar um dinheirinho a juntar, eu recomendo você revezar entre duas ligas, que seria a liga das cidades e a liga metrópole. Pessoal, eu vou mostrar também aqui a vocês o que aconteceu comigo. Eu estava na metrópole e quando eu vi que não dava certo continuar na metrópole, que eu estava perdendo muitos itens em fazer as missões, eu baixei para a cidade. A liga da cidade você faz tranquilamente 100 mil. Tranquilamente você faz 100 mil. E é simples, é fácil, não é tão difícil. Além do mais, você que está começando a jogar, ela dá boas pontuações de pontos, né? De moedas sem cash. Outra coisa legal, ó. Quando você terminar uma liga e ainda sobrar algumas missões, essas missões somam para você continuar a chegar, né? Até a liga 88, o passo do prefeito. É possível você continuar ganhando pontos, beleza? A liga mega, eu não recomendo, né? Porque a gente sabe que ela é muito difícil. Se você está começando a jogar, você seguindo esse macete aqui que eu estou mandando para vocês, né? Você vai estar super bem, beleza? E agora, pessoal, falando da Black Friday. A Black Friday, todos os anos acontece no SimCity. E a cada dia, né? São várias atrações, são vários grupos. Hoje está sendo de parque, de educação e lazer. E amanhã vai ser outras atrações. Mas aqui, ó, falando de parque, eu sempre recomendo, ó. Comece pelo Parque de Plumbob. Esse parque é excelente para você fazer designs e também para aumentar a capacidade da sua cidade, né? Da população, perdão. Outra coisa que eu demorei um bom tempo para comprar, mas hoje eu compro e recomendo, é o letreiro da cidade, ó. Essa atração deixa muito bonita a cidade, assim, ó. Fica realmente da hora você comprar esse letreiro, beleza? Dando aqui uma olhadinha, né, em outras coisas. Essas atrações são bonitas, mas são muito caras. Eu não recomendo. Esse parque de Sakura. É um parque que ele está custando 30 mil moedas. E se você tem um dinheirinho, assim, sobrando, compre muitas delas. Porque ela é muito boa para fazer designs, beleza? A gente sabe, né, eu tenho sempre esse ditado que uma coisa leva a outra. E aqui, ó, estátua do prefeito insuperável. Compre também. Como eu estava voltando ao assunto, ó. Como uma coisa leva a outra, você tendo muitas atrações para fazer design, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar também novas atrações. Isso aqui é tipo um investimento, beleza, pessoal? E aqui em lazer, ó, essa boate pode comprar também, que ela tem um alcance muito legal para a sua cidade. Ó, olha o tamanho do alcance dela, ó. Eu sei que ela é um pouquinho cara, mas vale a pena o investimento. E agora vamos para a educação. Educação, ó, esse campo universitário, ó. Pode comprar, é muito bom. Ele é menos volumoso do que a Universidade de Ômega. Pode comprar também, tá, por 20 chaves de platina. Esses dois itens, pronto, ó. Esses dois mesmos, só esses dois, tá bom. Beleza? Como eu estava falando para vocês, todos os dias, né, agora, cada dia vai ser novas atrações. Talvez amanhã vai ser transporte, depois amanhã monumentos, depois paisagem. E você que está acompanhando essa semana, faça o que você puder, mas compre, entendeu? Essas atrações, porque elas estão bem baratas. E aqui, né, dando uma recapitulada sobre a nova temporada, dos super serviços, você que está começando a jogar, você que, assim, está meio ruim de grana, né, de sincash, você terminar espaço do prefeito, essas atrações são super serviços, né? Tem atração de esgoto, tem atração de água, atração de polícia. E essa atração, ela tem um diferencial. Porque, ó, qualquer atração, você tem que destruir ela. Essa aqui não, você pode guardar. Digamos que tem uma cidade que está precisando de água. Você pode, ó, tirar daqui, e colocar lá, entendeu? Ou vice-versa. Outra coisa legal, ó, dessas, desses super serviços, é que, essa atração aqui, a gente vai falar, a atração de polícia, ela tem 28 por 28 de capacidade. A atração mais alta, né, da polícia, tirando a Maxis, a mansão Maxis, ela vai ter, ó, vamos ver aqui, 24 por 24. Olha onde eu quero chegar, pessoal. Esse aqui é o alcance dela. E fazendo uma pequena comparação, aqui está no passo do prefeito, ela vai ser tudo isso aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Ela vai pegar tudo isso aqui, ó. Por isso que eu estou falando, assim, humildemente, para você fazer esse passo, para você comprar ele. Eu não estou ganhando nada, né, a EA Games não me paga nada, mas eu falo isso porque, eu gosto de ver, né, as pessoas se dando bem no SimCity. Você apenas com uma atração dessa, ó, olha o que vai acontecer, ó. Aqui eu tive que usar duas, mas com aquela atração, que é essa aqui, né, que é a nova. O alcance dela seria mais ou menos, ó, vamos ver aqui, ó. É. Pronto, ó, até aqui. Só com uma atração, eu poderia pegar todo esse raio de alcance, ó. E com aquela segunda atração, o espaço que ela vai deixar, eu poderia ganhar em população, porque eu poderia colocar um cassino, poderia colocar um transporte aí, entendeu? Por isso que eu falo sempre, ó. Faça esse passo, beleza? E aqui, por último, para terminar com chave de ouro, esses eventos, algumas pessoas estavam se perguntando como é que eu faço para você conseguir desbloquear essas recompensas, você tem que comprar coisas no SimCity. Tem que comprar pacotes, tem que comprar o passo prefeito. E a cada quantidade de dinheiro que você compra, você vai ganhando aqui níveis. Nesse evento tem um edifício paisagístico, que eu não sei, né, é algo, uma surpresa. mas o que eu fiquei feliz foi isso aqui, ó. Esse evento tem muita coisa legal para você conseguir, né, se você tiver dinheiro sobrando. Mas, ó, o QG+, né, é a nova mansão Maxis, né, aqui está QG Maxis. E o QG Maxis, ele tem todos os benefícios, né, saúde, polícia e bombeiros, sendo que o alcance dele também é maior. Eu acredito que nas próximas temporadas, nas próximas atualizações, já vai estar para ser vendida, né, essa base aí. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente que você possa se inscrever no canal, dar aquele like, para que juntos possamos crescer esse canal cada vez mais. Estou feliz em ter vocês por aqui. Tamo juntos, é nóis. Uau! Uau!